Deputado, para finalizarmos então, quem adquiriu esse livro hoje, que já está à disposição a deveria, Luísa, comprando esse livro, tendo-lhe em mãos, na contracapa tem aqui um nome, jovem Lucas Fack, taiuense, por que Lucas Fack, sendo um jovem de 26 anos, o senhor tem contato com muitos escritores, pessoas do ramo, por que esse nome Lucas Fack, escolhido para a sua contracapa do seu livro? É um bom questionamento, eu queria demonstrar que se eu trago aqui, se eu procuro um grande jornalista famoso, grande, na expressão, famoso, um famoso escritor, ele poderia tentar trazer para esta capa palavras mais técnicas. E ao oferecer a um jovem que, através da educadora, tem um site que tem uma circulação e um reconhecimento muito grande em toda a região, poxa, eu digo, eu vou pedir para alguém que vai falar com o coração, fazer essa avaliação. Então, não estava pedindo para um amigo, estava pedindo para alguém que ia falar mais com a voz do coração que com a voz da razão, e queria que ele fizesse, então pedi a ele que fizesse essa leitura, como podia pedir a outros que eu conheço. Mas fiz mais, em homenagem a esse site, que também hoje ele contribui muito, divulgando e levando as notícias da nossa região, com um acesso surpreendente, e sucesso das grandes redes. Poucas redes têm tanto acesso como esse site tem. Então, foi essa a minha homenagem, foi essa a intenção que fiz este pedido.